E aí galera, aí aí, sertãozão aí, seco aí, nem que comer pro gato tem né, vou mostrar pra vocês ali aquela Esse lago aí tava tudo seco aí, mas deu a chuva daqui e encheu agora, entendeu? Não tá bonito aí, tá com uma aguinha já né, pro gato tomar aí galera E aí galera, tentei aqui tudinho aí, o negócio aqui do caminhãozão, que está bonitão aí Olha, os radios aí, esse para-choque não é que se chama Aqui é o avalho bonito aí, capim não tem pro gato né Todo pão pintadinho aí, é qualificado Um lategão aí E aqui ó, é desse jeito, como é que tem né, capim aí pro gato comer Tudo na seca aí galera, aí Deu uma chuva da boa aqui Mostrar pra vocês aqui ó, não tem nada pro gato comer Aqui ó, aqui é sertão mesmo aí Olha aí Que a gente, esse pauzinho aqui ó, é resistente a como ele tá Na chuva ele já tá com as folhinhas Entendeu? Olha lá o apegão aí É a, é mesmo, é impressionante E aí É, é mesmo aí E aí É, 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 é Como eu falei ali, tá cheio d'água, não tinha água nenhuma ali, galera. Tá com água agora, né? A chuva foi grande aqui no sertão, as plantas são resistentes e ficam tudo verdinho, logo aí, quando dá uma chuva, aí, se perde para ficar tudo pelado, mas quando dá uma chuva, aí como ele fica. Tá com água agora, né? Galepa, tudo tá em roda melada assim, né? Porque muita chuva lá, né? Melou as rodas todinha no caminhão. Vai cair caído aqui no chão. Minas surubim. Vai lá, galera. só a escatinga do almorrão então valeu galera se inscreva lá no canal e vê se vai estou mostrando aqui está bem qualificado para vocês verem o vídeo beleza abraço, tudo bom beleza 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 beleza